Olá meu irmão, olá minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, companheiros diários de oração, quero conclamar todos vocês que diariamente oram aqui conosco em todas as partes do nosso Brasil e em muitas nações para juntos nesse momento levantarmos um grande clamor por esse país do Caribe chamado Haiti. Esse país que tem por capital Porto Príncipe e é considerado como o mais pobre da América Latina. Ele que compartilha a ilha de São Domingos com a República Dominicana nessa parte tão bela do planeta. País com 11 milhões de habitantes que em 2010 sofreu um grande terremoto de magnitude 7 na escala que mede os tremores. Naquela ocasião atingiu mais de um milhão e meio de pessoas e 300 mil pessoas morreram, milhares de feridos, desaparecidos. E neste sábado passado, dia 14 do 8, um novo terremoto de escala 7.2 na escala Richter, que mede a magnitude dos terremotos, por volta de 8 e meia no horário local. E esse novo terremoto acelerou a catástrofe econômica e humanitária daquele país. Até aqui, as equipes de resgate estimam algo em torno de 2 mil mortos, mas ainda milhares de pessoas desaparecidas. E como se não bastasse toda essa destruição e desgraça, Na segunda-feira, dia 16, um ciclone tropical chamado Grace atingiu o país levando chuvas e rajadas de vento de mais de 75 km por hora, dificultando ainda mais as ações de resgate. Há milhares de desaparecidos, como eu falei, pessoas sob os escombros, quase 40 mil casas foram destruídas. Toda a infraestrutura hospitalar, de água, esgoto, saneamento foi destruída, já era precária, e agora, sem os hospitais, o verdadeiro caos instalado naquela nação. Não esquecendo da crítica à situação política, que ficou ainda pior com o assassinato do presidente daquele país, nesse último mês de julho. Irmãos, muito sofrimento e dor naquela nação. Nós não poderíamos nos omitir, sendo nós um povo de oração. Então, quero convidá-lo, convidá-la, para se juntar comigo nesse clamor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também, para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha, para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita ainda na passagem de Romanos, no capítulo 12, no versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Senhor, nós estamos aqui para chorar com os que choram. Para chorar com os nossos irmãos no Haiti. Para clamar a tua intervenção sobrenatural e poderosa. Para pedir, ó Deus, que o Senhor mova o teu reino em favor daquele país tão sofrido, tão pobre, que está sendo devastado, Senhor, por tragédias naturais. Mas também, Senhor, pela tragédia humana, política, pela pobreza, pela falta de oportunidade. Um povo precioso a quem tu amas. Um povo valoroso, Senhor, por quem o Senhor entregou a tua vida na cruz, Jesus. Eu sei que o Senhor tem homens e mulheres naquela nação que te temem, que te servem, que te amam, que te adoram. Deus, esse país que fica numa região tão bela, tão privilegiada da natureza, ali no mar do Caribe. Pedimos, Deus, que o Senhor intervenha no Haiti. Faz cessar as tempestades por hora. Faz, ó Deus, cessar as chuvas, os tremores secundários. Deus, não deixa que novos terremotos aconteçam naquele momento ali. Dá estratégia, dá condição, habilidade extraordinária para as equipes de resgate procurarem os lugares certos. Para que, se houverem ainda, Senhor, pessoas vivas debaixo dos escombros, elas possam ser resgatadas, Deus. Pedimos que o Senhor dê graça às equipes socorristas, aos organismos internacionais, à logística, Senhor, de donativos, de recursos, de equipamentos, de aparelhos. Senhor, todos os países e as autoridades, aqueles que têm condição de tomar decisões e de mover pessoas, equipamentos, dinheiro para ajudar na reconstrução, no amparo daquelas famílias, de homens, de mulheres, de crianças que estão sem os seus pais agora, de idosos, de enfermos. Pai, que esses homens tomem as decisões rápidas, assertivas, que comandem, Senhor, e movimentem ajuda para aquele povo. Senhor, oramos por aqueles que estão enfermos, que estão precisando de intervenção cirúrgica, que estão com dor, por aqueles, ó Deus, que estão em desespero. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão sem notícias dos seus entes queridos, mulheres sem maridos, maridos sem esposas, filhos sem pais, idosos, ó Deus, que estão extremamente vulneráveis, pessoas amputadas, com feridas profundas, precisando de medicamentos. Senhor, tem misericórdia. Levanta, Senhor, um movimento como nunca visto, Deus, de ajuda e de apoio para aquele povo. E que os malfeitores, aqueles que corrompem e são corrompidos e operam corrupção nesses ambientes, ó Deus, de ajuda humanitária, de socorro emergencial, não tenham êxito nas suas empreitadas. Não atuem nesse momento. Oramos, ó Deus, para que as forças das trevas, para que o espírito de morte, de destruição, de miséria, cesse de atuar no Haiti. Oramos para que essas pessoas, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, tenham experiências com o Teu amor, sintam o Teu toque, recebam a Tua paz, saibam que as nações estão orando por eles, que eles não estão sozinhos, que eles aguentem firme, que eles vejam, Senhor, a Tua mão, que eles vejam o Teu bom ver, que essas nossas orações cheguem até esse lugar do planeta. Deus, nós oramos para que pessoas se convertam ao Teu evangelho, conheçam a Tua boa mão, a esperança que é em Ti, e tenham Suas almas, ó Deus, Sua esperança reconstruída no Senhor. Oramos para que a Tua igreja ali, Senhor, mesmo em meio à grande dor e em sofrimento, mas que ela seja forte, ela reaja. Oramos para que as agências missionárias, as igrejas, o movimento cristão no mundo inteiro, se mobilizem com paixão e misericórdia, para chorar com os que choram no Haiti nesse momento, para levantarem ofertas, recursos, donativos, para enviarem pessoas, socorristas, equipamentos. Deus, aquilo que esse povo precisa, oramos para que toda a dificuldade diplomática, ó Deus, caia por terra, para que os recursos cheguem, para que a ajuda chegue, o quanto antes, Deus, e pedimos a Tua mão, o Teu favor, a Tua bênção, a Tua paz, a Tua saída, o Teu socorro urgente sobre o povo do Haiti. Fortalecemos a igreja daquele lugar, as lideranças, os irmãos, para que haja no coração deles, ó Deus, sabedoria, inteligência, ação. Aqueles que estão, ó Deus, em uma situação mais privilegiada, mais salvaguardados, consigam estender suas mãos para brigar, para acolher, para socorrer os mais vulneráveis, para irem, Senhor, lançando mão de apoio, de soluções, de acolhida, para que haja, Senhor, condição e seja reerguida rapidamente, minimamente, a infraestrutura de ajuda, de enfermagem, de leitos, para cuidar dos que estão com dor, feridos, amputados, alquebrados. Pedimos a Tua boa mão, Senhor, a Tua paz, a Tua intervenção no Haiti, a Tua compaixão, o Teu amor, nós sabemos que o Senhor ama o Haiti, foi o Senhor quem fez aquela parte do planeta, sabemos que o Senhor tem povo ali, Deus, o Senhor não faz acepção de pessoas, então, Deus, que a Tua mão se mova, Deus, em favor daquele povo. Nós amamos o povo haitiano, nós oramos por eles aqui, se for necessário, Senhor, se houver chance de acolhermos os haitianos aqui na nossa nação, que façamos isso com graça, com amor, com orde, com decência, com compaixão, com misericórdia, com afeto, Deus, com amor cristão, Deus, com alegria, Senhor, e sem peso, que os recursos, Deus, que fluem das nações, cheguem até as mãos dos que precisam, o alimento, a água, o leite, também Deus, ajuda as equipes que vão trabalhar no saneamento básico, no levantar, Senhor, das estruturas hospitalares, para que seja restabelecida a energia, a água potável, que em tudo isso haja a bênção do Senhor, e uma eficiência, uma eficácia jamais vista, Senhor, num socorro, numa ação pós-tragédia, em algum país, na história da humanidade. Nós guardamos o Haiti em tuas mãos, pedimos que o Senhor esconda esse povo debaixo das tuas potentes mãos, debaixo das tuas asas de amor, e que haja uma grande e profunda restauração, não só na parte administrativa, política, hospitalar, não só na rede de assistência, não só, Senhor Jesus, na infraestrutura urbana, nas casas, na moradia, mas também na alma, no temor, no espírito desse povo, para que se inclinem ao único e verdadeiro Deus, para que te conhecendo, para que sendo tocados pelo teu amor, te temam e tremam diante do Senhor, e mesmo em meio à dor e ao caos, sejam encontrados por ti, e sejam salvos, Pai, para a eternidade. Nós abençoamos o povo do Haiti, nós abençoamos o povo da capital, nós abençoamos o povo das cidades do interior, o povo mais distante, abençoamos aquela nação, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Se gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo, para orarmos juntos novamente. Deus abençoe, um grande abraço. Deus abençoe, um grande abraço, Deus abençoe. Deus abençoe, Amém.